O cacique Miguel Alves é natural do Rio Grande do Sul, veio para o município de Mangueirinha com 7 anos de idade. Em 2007, mudou-se para Clevelândia, para a aldeia Alto Pinhal. Em 2016, se candidatou a vereador, não se elegeu. Em 2020, colocou seu nome novamente à disposição da comunidade e desta vez elegeu-se. A população de Clevelândia pode contar com a gente, a gente vai tentar fazer o melhor da gente. Não só para a aldeia, mas para a cidade inteira. O comércio também. A gente vai trabalhar em cima de projetos de empregos, que aqui em Clevelândia é muito precário a questão de emprego. O vereador destaca que saúde, educação e emprego serão prioridades em seu mandato, pela experiência que tem. E com trabalhos já realizados na comunidade, acha que é possível. O trabalho da gente é diferenciado. A gente já vem trabalhando há muito tempo com a saúde e a educação e é bastante corrido. E o que fez eu pensar em ser candidato a vereador há quatro anos atrás foi com a situação de não ter apoio do município, da prefeitura do município, com o nosso trabalho da aldeia. A gente sempre procurou e nunca tivemos apoio. E isso fez com que eu pensasse em ser candidato. E também vendo a situação dos bairros, que é muito precária a situação de vida delas. E a gente sabe como fazer para melhorar isso. Porque a gente sabe que existem meios políticos que podem ajudar e auxiliar a população. Clevelândia tem 128 anos de história. É a primeira vez que a comunidade elege um indígena para o cargo de vereador.